A linha básica desse projeto é que primeiro separa o dinheiro dos bancos, depois é que começa a contar o orçamento, o fio condutor do projeto é esse? A linha básica é o seguinte, a dívida gerada de forma disfarçada, que não é nem contabilizada como dívida, ela vai ser paga com dinheiro de tributo desviado. Esse dinheiro desviado não vai nem chegar no orçamento, ele vai ser desviado prioritariamente para pagar essa dívida ilegal. Então, todos os outros gastos, os gastos com a manutenção da saúde, da educação, até da defesa nacional, vai ficar tudo em segundo plano. Mano, esse esquema aqui vai ter prioridade, por quê? O dinheiro vaza quando estiver percorrendo a rede bancária. Entenderam? Todo mundo não paga tributo nos bancos? Então, os bancos arrecadam o tributo e são obrigados a destinar o recurso para a conta do Tesouro Nacional, ou para o Tesouro Estadual, ou para o Tesouro Municipal, de acordo com a competência do tributo. Se esse esquema passar, em vez do dinheiro, do tributo que pagamos, ser destinado para essas contas do Tesouro, ele vai cair em contas vinculadas a esse esquema, e dessas contas vinculadas, o tributo vai vazar diretamente para os bancos que compram esses papéis dessa dívida disfarçada. Então, esse recebimento dos bancos vai ter prioridade sobre toda e qualquer receita despesa, sobre toda e qualquer despesa pública, seja ela uma emergência, seja ela a manutenção do Estado, qualquer despesa vai cair para segundo plano. É um escândalo. Obrigado. 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 Obrigado.